Olá, tá no ar? Estamos ao vivo aqui pelo portal SB Notícias, o nosso canal também, a você que nos acompanha nesta terça-feira, hein, gente? Terça-feira, dia 16 de julho de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp, o número já está aparecendo aqui na sua tela, olha aí, é o 997824426, para você interagir, mandar fotos, vídeos aí do seu bairro, da sua rua, participe aqui pelo nosso canal, tá certo? E também, claro, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre notificando você nos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Certinho, minha gente? Legal! Vem junto comigo, então, a partir de agora, com informação da nossa cidade e também da nossa região. A gente começa com uma informação da nossa saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ontem, pela manhã, o deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB, esteve aqui na cidade para fazer o anúncio da liberação de R$ 1,5 milhão destinados à área da saúde aqui do município barbarensse. Acompanhado do vereador doutor José, o deputado se reuniu ontem com o prefeito Denis Andia para fazer o anúncio. Cerca de R$ 0,5 milhão estão destinados ao Hospital Santa Bárbara. A verba deve chegar ainda neste segundo semestre aqui para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. R$ 1,5 milhão e certamente precisa-se de muito mais, muito mais investimentos para que a saúde de Santa Bárbara do Oeste entre aí no caminho certo. Mas valeu aí, notícia boa aqui para a nossa cidade. Olha, teve fogo ontem ali, próximo ao Residencial Furlan, aqui em Santa Bárbara do Oeste, numa área verde, uma área de vegetação. Preste muita atenção, esse fogo acabou atingindo aí, né, algumas áreas ali no Residencial Furlan e assustou os moradores que até utilizaram mangueiras, baldes e galões para tentar ali cessar, né, apagar o fogo. Veja aí, ó, essas imagens. Olha como é que ficou aí, parece sereno até, né? Ficou ali, olha, desse jeito, ó. O ar fica poluído, ainda mais nesse inverno, nesse clima seco, hein? Haja irresponsabilidade, né? Veja aí. E o fogo só foi cessado com a chegada aí dos bombeiros. Os moradores acreditam que esse incêndio foi criminoso. Bom, volta pra mim, então, a gente tem uma triste, né, irresponsabilidade também de pessoas, de donos de animais. É o problema já antigo que vem preocupando, inclusive, a todos, ali na Avenida Pedroso, aqui em Santa Bárbara do Oeste. É a irresponsabilidade de donos de animais de grande porte que deixam eles soltos em plena área urbana, minha gente. Os animais atravessam a via com a maior tranquilidade. O poder público precisa, né, o poder público precisa dar um jeito nessa situação. Tem de agir o mais rápido porque acidentes já ocorreram ali, inclusive, no cruzamento da Avenida Pedroso com a Charles Kiss Dodson, ali próximo ao acesso do Jardim Orquídeas. Cavalos soltos, esses cavalos ali acabam ficando ali, apastando e já aconteceu o acidente. E quer dizer, então, a irresponsabilidade aí do dono, né, do animal e também, claro, falta um pouco de fiscalização por parte aí do nosso município também. Bom, Jornal da TV SB Notícias, você participa aqui junto com a gente. Lembrando, se você tiver fotos, vídeos aí do seu bairro, da situação, os problemas, em caminho, envia aqui pro nosso WhatsApp. A gente vai colocar mais uma vez aqui na tela, é o 997824426. A você que está interagindo aqui junto conosco pelo, né, Facebook também. Oi, minha gente. Que bom, hein? Bom demais. Pensei que hoje iria amanhecer um pouco mais frio porque acabou garoando, chovendo, chuviscando ontem à noite, por volta das 10 da noite. Mas o tempinho está bom, está gostoso, né? Acabou o jornal já? Só isso hoje? Então tá bom. Ótima terça-feira pra você. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.